E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos começar por onde aí? De baixo pra cima ou de cima pra baixo? A expectativa do título? Lá em cima é só três times. Eu acho que é de baixo pra cima, né? É, é melhor. Então, Criciúma, Vitória. Entra no Brasileiro pra ser rebaixado. Bola, Bola Cieno, Criciúma, você viu? Não, porra. Porra. Eu, como amante do futebol inglês... Então, Bola Cieno... Bola Cieno e Éder, o ataque, né? É, respeitava o campeão da Eurocopa. O Bola Cieno, acho que foi um dos primeiros... Italiano, italiano. Foi um dos primeiros jogadores que eu me deliciei, assim, nos skills and goals. Você deliciou? Fiquei assim, caralho. Tanto que no FIFA tem um drible, tem um drible, chamado Bola Cien Flick. Que ele existe por conta do Bola Cieno. Aí eu não tô olhando o elenco do Vasco pra você falar que tem o drible do Bola Cieno. Tito Viva, tá brigando. Bom, eu sou mais o Celacier. Aí, ó. Celacier, o líder da Etiópia, Rastafari. Celacier. Tá, vamos lá. Os quatro rebaixados do Verão. Vamos lá, rebaixados. São quatro, né? Vamos da esquerda pra direita. Criciúma, né? Não, calma aí, calma aí. Não sei não, Criciúma, cara. Pô, Criciúma, não? Eu vou escolher... Vai ser foda a rebaixada. Eu acho que o Correio... Sabe o que me preocupa? O que me preocupa? Vitória. É, então. Mas por que que te preocupa? Porque eu acho que... Ficou fora das mata-mata da Copa do André. E as contratações, eles contrataram quatro, cinco jogadores agora no meio da competição. É. Experientes alguns pro Luiz Adriano. Só que assim, Luiz Adriano já não roda há muito tempo. O Luan tá lá, tem nome. Mano, não consigo jogar até agora. Baianão. Mano, um grupo que classica um quatro. Ele ficou fora do mata-mata da Copa do Nordeste, cara. Eu vi o jogo. Mas ano passado, se eu não me engano, ele foi até pior, né? Não, foi pior, mas... É que assim, foi eliminado de tudo. Só ficaram na Série B. Série A é pesado demais, porque assim, o time do Vitória... Eu vi lá o Bahia e Vitória, lá no Baianão. Tipo, tu tem lá o Osvaldo... Cristiano Osvaldo. Cristiano Osvaldo. Cristiano Osvaldo. Ele joga, ele cola. Tem lá o Luan. Tem o Léo Naldi, que foi um... Contratado agora há pouco. O Léo Naldi. É, o Luan. É camutando na zaga. O Luan, que era do São Paulo. É, foi agora também. Chegou agora. Tem o Luan, Luan. Tem o Luan, Luan. O lateral. Zeca. É o Zeca, experiente. Tem o Raul Cáceres, que era do clube de regata. Mas é horrível. Eu colocaria o... Horrível. Tem o Cristiano Zapata, que era do Milan. É o Zapata, o Zague. É. Mas eu colocaria o Vitória, eu botaria o Vitória... Eu botaria o Vitória no rebaixado. Meu Deus do céu. O Vitória pode até... Assim, a gente imagina no ponto de partida, né? O Vitória pode surpreender. Mas acho que o Vitória, ele vai estar ali nessa briga. É que ele sobe na Série B, tem a tendência de brigar contra o rebaixado. Eu quero saber o seguinte. Tem algum grande aí que vocês vão colocar no rebaixado? Grande. Calma, vamos por um, vamos calma. Que não perde, eu não sei quantos jogos. Então, não sei se o Goianiense cai não, mano. Não, mas vai pra Série A pra ficar. Então, eu acho que briga por nada ali, de repente. É, é. Parece que eu vou botar briga por cima. Eu também acho, mas... Também acho, também acho. Ah, mas no Brasileiro é diferente, né? Mas eu acho que não cai não. O Juventude vai brigar aí embaixo. Então, eu acho que o Juventude também, infelizmente, ele... Tá na final do gauchão, eliminou o Inter. Mas eu acho que vai sair... Eu coloquei rebaixado. Rebaixado também. Sabe por quê? Eu acho que o Criciúma não vai. Eu acho que o Criciúma vai estar aqui. Eu tô apostando no... Sabe quem é titular absoluto? Mas aí vai faltar gente, pô. Vai faltar gente, não. Sabe quem é titular absoluto do Atlético Goianiense? Tá desaguando, hein? Não. Tá desandando. Tá desandando legal. Tá desandando legal, beleza? O... 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 O voivoro tá cortado pra... Tá com perigo de sair, mano. Bizarro isso. Com o voivoro não dá pra botar foto... Não, eu também acho que não dá. O Cuiabá segura mais um ano? Não, eu acho que é o ano do Cuiabá. Rebaixamento? Mas... Mas vamos discutir o porquê do Cuiabá. Eu não perdi o técnico. Era um ponto. É, o Antônio Oliveira. Era o projeto. O Abelzinho. E já trava aqui. O futuro técnico tá no São Paulo, tá? Daqui a pouco vai ser demitido e vai pro Cuiabá. É, pode ser. Com certeza vai acontecer. O Tiago Carpini daqui a pouco tá lá. Eu botaria o Cuiabá também. Eu botaria o Cuiabá também. Eu postaria o Cuiabá também. Cuiabá, Cuiabá. Calma aí, vocês estão normalizando o Criciúma brigando por nada? Não, pra mim o Criciúma briga... Eu acho que o Criciúma... Rebaixados, é. Mas eu acho que o Criciúma... E o Borracia? O Criciúma subiu por acaso. Tipo assim, não foi projetado que o Criciúma subisse ano passado. Não montou um eleito. Mas ali o Iberto do Rio ser chato, o time... Quer fazer um diferente. O Iberto do Rio ser maneiríssimo, tá? Mas aí também... Chato. Chato com adversário. O estádio de juventude também é difícil pra caralho pra jogar lá. Ainda mais quando chove. E o Cuiabá, Cuiabá. Ó, rapaziada comentando aqui... Rapaziada comentando aqui... Canal Flamídia, rebaixados. Vasco, Criciúma, Cuiabá e Juventude. Por que é que tem um Vasco em Flamídia? Guilherme Jeremias, rebaixado, Criciúma, Vitória, Juventude. E aí ele fala... Então fica de briga por nada, Vasco. Cuiabá... Tá... Bota o Vasco e não briga por nada, então. Esse eu não acho não que vai cair, não. Ah... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Hoje é isso. Mas calma aí, calma aí. Hoje é isso. Hoje lamba os berços. Mas tem debate, né? Não, não. Embate qual é o debate? Não é o dono carioca, porra? Cara, olha só. Todo mundo indo embora, executivo. Todo mundo indo embora. Defende, defende. O briga por nada e o brigam por sul é a mesma coisa. O que que me leva a querer se você não... O brigam por nada, vamos fingir que tem ali. São duas condições. Brigam contra o rebaixamento. É. É. Tá? Brigam contra o rebaixamento. É isso, irmão. É, é isso. A gente crava a rebaixamento. A gente sabe quem briga contra o rebaixamento. Se eu não me engano, ó. Água de Salsic são dois times. Pode ser até um só. Brigam pra não cair, pronto. Brigam pra não cair. Aí, vamos lá. Corinthians lá, no Brigam pra não cair. Olha aí, hein. Olha aí. Não, não, o Vasco... Hoje é isso. Acho que o Furacão também entra aí também. Mas o Vasco... Desculpa. Fortaleza também entra nesse aí. Rossi tá saindo do Vasco. Porra, né? Tá uma crise. Instituição e futebol não se entendem. Temos que falar da coletiva do Pedrinho. Quem vai chegar pra tomar conta no futebol agora? Quem sabe? Quem vai substituir? O clube atleta de Parabéns no Centenário. Tô com acima. Que loucura. Que loucura. Insanidade. Insanidade? O que é insanidade? Fala pra mim. Fala pra mim. Olha só. Não, quero saber. O Vasco, o Naga, o açúcar é o Vasco, o Naga. A questão é... Olha o ponto. A questão é... A gente não tem que só colocar hoje o cara. A gente tem que discutir só. Vamos lá, discutir de novo. Por que o Vasco não briga... O que levar a crer que o Vasco hoje não vai brigar pra não cair? Exato. Tô contigo também, mas eu acho que existe um debate por quê? O elenco que lutou ano passado... Eu quis falar o elenco, você não quis ouvir. Vamos lá. O elenco que lutou ano passado pra não cair, perdeu duas peças. Sim. Que mudam muita coisa no melhor turno do Vasco. Brigando pra não cair. Não, mas o Vasco teve... Tanto que o Cantarei batia nessa tecla. Não cai. O Vasco lutou no segundo turno pra Libertadores. Caramba, eu acho que é assim. Eu tenho uma motivação de sair do rebaixamento. É uma outra coisa. Você tava uma motivação, chegou técnico, é o impulso que dá. Agora não. Tá começando o campeonato com um trabalho moroso. Que tem as questões do Ramon, que é a torcida. Eu tô dizendo a torcida. A torcida do Vasco tem questionamentos com o andamento do time que o Ramon quer botar. Mas aí vem pro fora de campo. Quem tá tomando conta desse elenco agora? Quem tá tomando conta desse grupo? É, tá sem o diretor. O Vasco vai repor alguém nessa janelinha de abril? Tem alguém pensando nisso? Vai. Não, tem diretor de futebol. Não, vai ter reforço. Acredito muito. Eu acho que hoje, hoje... O cara que é seota sabe que vai comandar a busca pelos reforços? Não. Quem vai? Já disse já que vai... O cara do Criciúma, inclusive... Esqueci o nome agora. Foi uma forma do site Gol. Que tá pra assumir a vaga de dirigente do Vasco. Ó, mas só uma coisa. Dos rebaixados, ele tem que subir um. E tipo assim, brigando por nada. O Corinthians... Eu não sei se não briga por Sula. Então, calma aí. Mas o brigar por Sula acontece. Mas o Antônio Oliveira mudou o patamar do Xem. Quem daqueles cinco pra vocês não caem? O Goianiense. Recorte de momento. Hoje é o Goianiense. Goianiense. Com uma invencibilidade muito grande. Trabalho já em Ventura ainda, né? É. Trabalho já em Ventura. Isso. Juventude na final do Campeonato Gaúcho. Criciúma com uma contratação bombástica. O Cuiabá com já estabelecido na Série A. E o Vitória, que é o time que tem mais tradição desses. Os que vivem a melhor fase hoje. É. Goianiense. Eu acho que é o Juventude. Até de Goianiense. Depois Juventude. Depois Cuiabá. Vitória. Que ciúma. Esses aí, eu acho que não caiam a Goianiense também. Mas o Cuiabá é difícil de análise. Porque eles disputam o campeonato... Sim, Copa Verde. Mas tipo, o Cuiabá, entre todos eles, é o que tem o melhor elenco. O Cuiabá tem o melhor elenco. O Cuiabá tem o Davidson, que é titular em muito time da Série A. Então sobe o Cuiabá aí. Eles são injustos pra caramba. Mas aí também, a gente tá rebaixando todo mundo que subiu. Eu subo o Goianiense e boto o Red Bull aqui. Não. Não. Red Bull, vai ó. Tá despecando o Caixinha. Ah, olha. Derreteu. Por que o Caixinha? Tem que ser igual ao do amigo. A atuação do Bragantino nos Jogos da Premier League foram ridículas. Os Jogos com o Águila, fez gol no Águila. Sim. Tomou ferro do Santos agora. O Botafogoense com o cu na mão, achando que ia ser uma pica, porque o Bragantino brigou pelo título brasileiro. Aqui é assim, ó. Passou o carro. O cu na mão. Aqui aí abre a mão, tem um orifício aqui. Na palma. Na palma deu um... Tem o quê? O Bragantino não... E aí no Paulista, levou uma tunda do Santos. Não. Tem um negócio ali. Que detalhe. Parece um... Então, olha, o Bragantino, pelo menos aqui. Ele ia para o Caixinha. Solta ali. Eu acho que o Brasil... O Celino jogando moeda. Não, calma aí. Calma. Vamos devagar. Melhor devagar. Melhor devagar. O Vasco vai brigar para não cair ou não, Luiz Gireiro? Eu acho que vai. Fala para aquela câmera ali. Cara. Não, não. Atualmente. Eu quero... Eu quero... Mas racionalmente. Vamos lá. Racionalmente. O Vasco, com esse mesmo time que tomou um baile para o Nova Iguaçu, onde tinha a obrigação de jogar com a bola, o Vasco jogou bem contra o Flamengo, o Vasco jogou bem contra o Botafogo, o Vasco jogou bem contra o Fluminense, que são times de Série A que ele vai enfrentar. E o Agua Santa. Agua Santa. Mas aí que tá... Pegou o problema. O Aguaçu. Vamos lá. A gente não pode... A gente sabe a informação e evolução ali. Mas eu sei. Mas mesmo assim, vale, pô. O seu resultado vale. A atuação vale. Brigar para não cair não é rebaixamento. Eu não vejo hoje... Vai se botar meu dinheirinho. Eu acho que não vai cair. Fazendo... É, não tô falando que vai cair, mas... Não sei. É uma campanha... Eu acho que não vai cair, mas por exemplo... É uma campanha ali. Não é aquela certeza que a gente tinha na primeira rodada do Carioca? O Vasco nunca mais vai brigar para não cair. Não, não é mais assim. Não é, mas... De novo. Pois é. Mas não vale subir o Corinthians ali, não, mano? Então, vamos discutir isso. Eu não tenho expectativa de o Corinthians. Mas só para fechar o Vasco. Mas só para fechar o Vasco. Sula, pô. É. Vai disputar a Sula esse ano. Para mim... O Braga vai brigar para não cair? Eu acho que vai. Eu acho que vai. O elenco é... Não, ele é equilibrado, cara. É equilibrado. Equilibrado? Para mim, não. Sei lá, hein. Para mim, o Braga fica ali com o Corinthians ali. Eu não vi nada do Bragantino esse ano. Bragabul, Bragabul. Nada, nada. Zero, o Bragantino. Não, eu vi, cara. Zero. Os dois jogos do Botafogo foram bons jogos. Ataque ineficiente. Pô, tá maluco. Botafogo foi bom jogo. Ataque é... Bragabul. Para mim, o do lado do Corinthians. Um deles? Não, se o Bragantino briga para não cair ou briga para o Sula? Sula, para mim, Sula. Cara, já é uma queda, porque ele brigou pelo título, então... Eu botaria brigar por Sula, porque eu botaria brigar para não cair ali. De repente... Cara, eu tenho um... Botaria um cruzeiro entre Sula e brigando para não cair. Isso se chama Clube Atlético Paranaense. Eu acho que briga por Sula. Mas, cara, eu acho... É bom lembrar que demitiu Osório já. É. E é o Cuca, né? Então... Ah, é. Tem bom treinador. Tem bom treinador. Tem bom treinador. Não, não tá... Briga por Sula, por Sula, por Sula. É, eu acho que ele tem conteúdo de brigar para a liberta. Se chegar na liberta, vai ser bom, mas é muito difícil. Olha, por exemplo, briga para não cair, eu colocaria o Cruzeiro. Eu colocaria o Cruzeiro. Eu colocaria o Cruzeiro do Atlético Paranaense, tá? Eu colocaria o Cruzeiro, brigando para não cair também. Não, não caiu. Não caiu, não. Eu colocaria o Cruzeiro também. Por que para não cair? Por que não? Final número é, não. Ó, vamos lá. Você tá falando do Vasco que passou perrengue contra o Água Santa e que foi eliminado pelo Souza. E que rodou, e que perdeu pelo Águaçu. O Cruzeiro jogou mal o Campeonato Mineiro quase inteiro. O Cruzeiro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Por que ele briga para não cair? É pior que o do Vasco, do Cruzeiro. É minha expectativa. Não sei se vai se concluir. Mas eu acho que... Essa lista que falta aqui, que já tem claramente ali o top 3, mas eu acho que o Bahia, na expectativa de brigar para o Libertadores. Não, mas eu não sei. Eu acho que o Sula também. É, mas a expectativa é que brinca para o Libertadores. Ano passado brigou para não cair, né? É, exatamente. Então vou na última rodada. Fez tudo o movimento, contrata tudo. Mas que brinca para o Sula. Na verdade, eu faria o seguinte momento. Eu mostro São Paulo ali na Sula também, tá? Mas então, aí que tá. Com o Carpini? Ou tô maluco? Não, é Sula, pô. É Sula. É Sula. Não tem elenco para o Brasileirão. E eu subiria o Bahia. É, então eu tô falando. Segura. Não. Segura aí por enquanto. Segura, 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 segura. Para, 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 para. E agora, hein? Vamos lá. Atlético Mineiro brigar para o Libertadores. Eu acho que o Bahia é a frente do Gui o Grêmio, hein? Atlético Mineiro brigar para o Libertadores. Atlético Liberta. Bota Fogo brigar para o Libertadores. Bota Fogo. Libertadores. Internacional brigar para o Libertadores. Fluminense brigar para o Libertadores. E o Top 3. Não, não, não. Tá maluco. Tô acentido. Um top aí vai subir. Pra mim eu trago o Fluminense. Não, não. Bota Flamengo e Palmeiras lá em cima. É, eu boto o Fluminense no Top 3. Eu subi alguém. Eu boto o Fluminense no Top 3. Sabe quando agora? É, eu acho que eu também boto o Fluminense. Fluminense. Fluminense no Top 3. É, o time mais preparado ali entre todos. Agora eu tenho que ajudar, né, Diniz? Mas não tá preparado nem nesse momento. É, mas o Botafogo também não tem um técnico, por exemplo. É. Sobe o Flum. Sobe o Flum. A gente espera o Botafogo. Eu acho isso. É determinante. Eu acho isso. Não, eu tô... Lembrando que o Atlético Mineiro... Demitiu o Filipão. Se não fosse o Fluminense... Agora eu milito, né? Se não fosse o Fluminense, eu colocaria o Winter ali. Mas... Então, o Winter caiu a... Eu acho que hoje eu boto o Flu. O Juventude no Gaúcho, né? Hoje eu boto o Flu. Agora o Winter tem condições. Cara, eu boto o Flu. Não, hoje eu também coloco o Flu. Porque eu sou completamente apaixonado por um homem. Esse é o Fernando Diniz. Não vou chegar aqui. Eu acho que a gente vai se arrepender disso aí. Não, óbvio que vai. Vai fazer o quê? Brasileirão é isso. Isso é impressão de hoje. Não é de ma... Agosto. Aí na... É que, por exemplo... Vamos lá. Vamos botar do Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Aí você tem que criar uma outra... Tu não trocaria o Fortaleza pelo Bragantino ou pelo Caio? Pô, mas aí é verdade. Eu não sei se eu trocaria, mas eu incluiria o Bragantino pra brincar pra não cair. Hoje. A gente tá sendo injusto com o Fortaleza. O Fortaleza tá despencando. Ele joga... Joga... Não. Joga... Estamos sendo injustos com o Bragabu também. Joga o Ceará. O Bragabu. O Bragabu, ele só não é um time necessário, mas ele é um time regular. Na dúvida de bater, bate no Bragantino que não tem torcida. O Bragabu é regular, cara. Não, não. Eu tô falando aqui em símbolo que eu tenho... Eu visto na torcida do Fortaleza. Eu acho que eu vou... Puto. Mas bota o Fortaleza. Isso. Bota aí. Briga pra não cair é o menor número que tem que ter, porque é uma ou duas posições só que ficam na água de salsinha. Não, não. Briga pra não cair. Nas três últimas rodadas, a briga pra não cair é onde, gente? É a Sula que é... O Sula vai todo mundo pra Sula. Porra, aí é fácil. Porra, aí também só o Vasco vai brigar pra não cair. Não, calma aí. Nesse caso, eu botava Bragantino e Fortaleza e tirava o Vasco. Aê, ó. Aê, vamos todos cantar... Não, não vai com o meu. Imagina, cara. Se o Vasco começa uma vitória, duas vitórias. E o Guilherme vai ficar louco. Foda. Então o Vasco não cai. O Vasco não cai. Imaginou. Mas não liga pra não cair. Não, eu tô falando aqui, cara. Porra. Tem que descer um do brigando por Sula. Tem que descer um. Isso é fato. Tem que descer um. É o... Pode ser também. Não, porra, só. Essas são sete que vão, geralmente, né? Seis, sete. Tá certo. Nossa, Sula é a maior galera. Não, tu fala Libertadores. Eu desceria o Fortaleza. Sula tão... Quantas vagas são pra Sula? É do... É do oitavo até o... Décimo primeiro. Décimo primeiro, né? Não, décimo quarto. Se não me engano. Então são quantos? Dois varas. Do oitavo, décimo... Sete. Um, dois, três, quatro. Tem que subir. Tem que descer, gente. Tem que subir, gente. Mas aí a pessoa pode... A pessoa, não. No caso, o clube. Ele pode brigar pra não cair e terminar na Sul-Americana. É. Ou brigar na Sul e foi pra Libertadores. O cara, de repente, tá na rabeira, tá no décimo sexto colocação. Mas aí... Na última rodada. Sim. Na penúltima rodada. E aí chega o Luzgar e fala assim... O que difere, então, o Fortaleza do Vasco? O que difere o Bragantinho do Vasco? O Fortaleza do Vasco se chama Juan Pablo Voivoda. E o Ramon diz? Não, não tem comparação pra lá do Ramon com o Voivoda. Eu acho que a gente pode saber mais o quê? Até agora. Mas aqui, ó. No total de barreira. A gente pode ir. Olha o que o Vasco... A gente pode subir. Olha a situação que o Vasco tava no passado. A gente pode subir os clubes e deixar o que a gente acha cravado. Qual que a gente acha que tá rebaixado. Pô, mas isso é difícil. E botar a galera aqui no... Porque isso não faz sentido brigar pra não cair. Se tem quatro aqui, ninguém tá brigando pra não cair. São quatro rebaixados. Não tem briga. É. Não, esse briga pra não cair é a menor... Vai dar três? Não é três. No final da... Eu acho que vai dar mais que três. No final do brasileiro, o menor número de times são esses brigas pra não cair mesmo. Entendeu? É o menor número. E lá em cima só vão ter três. Não vai ter mais gente lá em cima. Então vocês acham que no final do campeonato o Vasco vai estar brigando pra não cair? Não é só pensando no hoje. Tem que pensar no total do campeonato. São 37 rodadas. 38 rodadas. É, depende das contratações que o Vasco fizer, né? Mas então... Ah, mano, se for o B.A. nesse caso assim, eu venceria o Fortaleza e o Red Bull subiria o Vasco. Vou dar um exemplo. É isso que eu tô falando. A gente tá pensando no agora. O Corinthians brigou pra não cair no passado? Brigou, brigou. Terminou em décimo terceiro. Então, chegou a entrar entre os rebaixados. Que é a Sula. Então... Foi pra Sula. Tá na Sula o Corinthians. Mas brigou pra não cair. Ali tinha que estar pra brigar pra não cair. É. Entendeu? Do Corinthians pra baixo, todo mundo brigou pra não cair. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Mas o que é briga por Sula, então? A briga por Sula é o Cuiabá e São Paulo. Por exemplo. Não, ele não briga. Cuiabá, São Paulo e Fortaleza. Briga por Sula. Pega pela Libertadores e ganha de consolação pra quem sobra. O Fortaleza chegou na última rodada com chance de cair, se não me engano. Não tinha isso? 54, não. Não, não, não. Penúltima. Penúltima. Penúltima rodada. Teve um jogo que eles golearam e aí foi tipo assim. Mas vamos lá. Eu... Tem isso. Tem essa lembrança dos últimos campeonatos. O Fortaleza disputou pra não cair a maioria deles, tá? Mas disputava a Libertadores, né? Mas, irmão, lutou pra não cair. Mas dessa vez é pior. Teve uma que fez o primeiro turno. Dessa vez não sofrendo na região sofriu. Eles não sofreram no campeonato local. Mas eles sofreram, né? Não sofriam no Nordeste da União sofrendo. E o elenco... Não... Quem tá perdido? O Grêmio. Também acho. Também acho. Mas o Grêmio acaba que sempre disputa a Libertadores. Ele brigou. Foi improvável que ele tinha voltado da Série B. Ninguém contava, né? Ah, o Diego Costa tá metendo gol pra caramba. O Diego Costa fez um colapso agora. E vai ser oito vezes seguidas campeonatos hoje. Ah, vai ser. O Inter que tá do ladinho dele ali. Tipo assim, a gente não tem visto. Deventura o time de Série A, hein? Olha, eu... Eu talvez subiria... Bahia ou Corinthians ou Furacão e desceria o Grêmio. Mas eu acho que... Então, mas aí que tá, mano. Mas aí tu vai duvidar... Ou um ou outro. É um elenco que tá acostumado a Libertadores. Tem um Renato Gaúcho. É, eu acho que o Grêmio... Eu acho que o Bahia vai ter que se provar pra tá aí... O Grêmio não tem aquele puta elenco, mas é aquele time chato, mano. Vai tá ali, pá. Arena. Arena do Grêmio. Cara, olha só. Sem clubismo nenhum. Eu tiraria o Vasco do brigando pra não cair. Porque a gente tá analisando muito agora, cara. Desce quem? Desce quem, então? Então, acho que tá faltando um ali, pô. Quem? Quem? Não, tá faltando um na Sula mesmo. O Vasco vai fechar o... Eu acho que o Vasco briga pra não cair. Quem que tu joga ali pra brigar pra não cair? Ele também pode brigar pra não cair. Mas é o Cuca. E não tem momento. Tá lá, tá... Tá bem, o cabelo tem ali. Contrataram o maluco. O Cuca, Pento. Fernandinho. É o outro doidão. Canóbio. É, não vai. Eu colocaria o Vasco brincando pra não cair ali. Aquele volante que fargou de fora da área. Pô, mas é bom a gente alertar uma parada aí, hein? Eu desceria o Bragantino. Se um desses times que tão ali no rebaixados fizeram uma boa campanha no brasileiro... Pô, eles disseram que me salgou, hein? Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado, não, hein? Eu não? Eu não acho. Nem o Cruzeiro aí. Vocês não estão sendo injustos com o Cruzeiro lá. O Cruzeiro eu acho que não cai, mas vai sofrer no campeonato. Não estamos... Se você for pegar na régua que a gente tá usando pro Vasco, o Cruzeiro tem um elenco pior e o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil, o Vasco não foi. Eu acho que o Cruzeiro não cai, mas sofre. E o Vasco olha pro banco, tem uma certeza. Ramon Dias. O Cruzeiro olha pro banco, tem aquele lá, Camon. Esse tá mal, mano. É. Eu acho pouco do Bragantino Caí. Não, não. O Corinthians terminou em 13º e brigou pra não cair até a penúltima rodada, pô. É mesmo? Não, a penúltima. A briga... Mas vai estar dividindo pro setor, Isabel, ó. A galera que vai brigar lá no título lá, Libertadores, Sula... Se o clube chegou na faltando três rodadas brigando pra não cair, ele tem que estar indo brigar pra não cair, pô. Não é a... Tipo assim, a... O retrato... O status do campeonato dele foi brigou pra não cair. Brigou pra não cair, entendeu? É o status de cada... Aí vai ter que jogar a maior galera pra baixo. É o que eu tô falando. Por exemplo, eu colocaria pra baixo ali... É porque não tem briga por Sula. Você tem que botar ali Sula. É, você cai na... Você brigou pra não cair, você cai na Sula. O pessoal do chat tá falando assim, por que esse cara tá defendendo o Vasco e não tá jogando nada? Gente, tem muitos times no início do ano que tão jogando nada. É. O Cruzeiro não tá jogando nada, pô. O Cruzeiro foi amassado pelo América Milenho. O Edmundo, depois da eliminação pro Nova Iguaçu, ele falou... O Vasco é inferior aos três do Rio, aos quatro de São Paulo, aos dois de Minas, aos dois do Sul, aos dois da Bahia, aos dois de Recife. Quem falou isso? Até o Bragantino. Quem falou isso? Edmundo. Bom, vamos lá. Na hora da tristeza... Mas também é o que eu falo. A gente tem que dar porrada, mas também não é tal. O Vasco é inferior aos quatro de São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Tem um elenco pior que o do Santos hoje. Tá, é. Calma aí, não. Não, não, não. Olha aí. O Santos na final do Balistão. O Santos contratou um monte de tempo. É, eu acho que... Só que os dois tão jogando, né? Vamos lá. Tá atrás do... Vamos lá. Olhando esses 20 clubes aí. Qual clube o Vasco tá à frente hoje? Os quatro últimos. Do Cuiabá, do Cruzeiro. É isso. Fortaleza se equivale. O problema é que o Fortaleza tem um voivoda que faz o time jogar bola. Mas o time tá embaixo, então assim... E o time ainda tá embaixo. Mas é por elenco. Mas é por elenco. O Vasco ainda tem mais nomes bons. No caso do Atlético de Goianiense, a gente tá falando porque subiu. É. Porque o momento do Atlético de Goianiense é muito melhor que o Vasco. Por exemplo. O Fortaleza perdeu o Caio Alexandre, que era o cérebro do time. No Goiás não, mas... O Vasco perdeu pro Nova Iguaçu, que tem uma folha... Eu acho que fica assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Fica assim. É, é, é. Mas... Vai gerar o passeio pra você ter isso ali. É. Esse Sula aí, provavelmente, muitos deles vão brigar. Quem não estiver ali vai brigar pra não cair. Eu acho que alguns desses aí vão brigar pela Libertadores e outros pra não cair. É isso. E no final... Vai ganhar de consolo a Sula. A Sula, isso aí. Salvou a Libertadores e a Sula. Ah, não fui pra Libertadores e a Sula. Você vai trocar ali um São Paulo pelo Grêmio, por exemplo? Pode. 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 Não é um absurdo. Bahia pelo Grêmio. E vamos colocar agora na ordem quem te acha? Do primeiro ao último colocado? Não, aí não dá. Aí já ia falar. Não, quem é peão, quem é vice. Quem é isso, quem é aquilo. Cheio de ideia. Primeiro, o posicionamento dos times. A gente faz isso aí depois do primeiro turno. Pode fazer na semana que vem. Fica a ideia dos brasileiros. Mas quem briga pelo título da Libertadores... Vamos lá, de novo. Estão falando aqui. Pode fazer na semana que vem. Não é? É impossível colocar o Fortaleza no patamar do Vagente. O Boivoda tem um time organizado. O Fortaleza hoje... O Fortaleza é organizado. Está em crise hoje. Isso, ponto. Dito isso, o Fortaleza está jogando mal. É. E o Fortaleza não tem um elenco grandioso. A torcedora está batendo e pela primeira vez eu vi o nome do Boivoda balançar. Lembrando que no ano passado o Vasco termina no Campeonato Carioca. melhor e briga melhor do que esse ano. É porque a Libertadores não falou mesmo, né? Mas ficou com a ilusão vendida também, né? Pois é. E nesse ano termina pior. É, o primeiro sinal é bem ruim. É. Não, o primeiro sinal é bem ruim. Bem, bem ruim. Mas também não é tão esperto. É porque você não consegue montar um time da estreia do Vasco. Primeiro sinal horroroso. Time da estreia do Vasco, vai. Time da estreia do Vasco, Léo Jardim. Não, time da estreia do Vasco. O Ramon já deu o indício que vai largar os três zagueiros. Não, ele deu o indício, mas não largou. Já deu o indício, mas também. O último jogo teve três zagueiros. João Vitor, Medel, Lucas Piton. Aí na direita, Paulo Henrique. Meio campo. O que eu quero? Não! O que eu quero? Zé Gabriel esforza. Terceiro homem. Mas agora tem a pré-temporada. Agora é o momento. Aconteceu, porque o Vasco foi no final. O Vasco começa a temporada com o Jair e com o Paulinho. Se machucaram. Beleza. O Ramon não tem culpa disso. Tá bom, o Ramon não tem culpa disso. Não tô discutindo de quem é a culpa, não. Agora, por exemplo... Não tem culpa o Ramon. Sabinho. Como eu falei, eu já tava no meio da frase, não podia voltar. Tem culpa o Betão, sabia o Betão? Tem? Tem. Aí, beleza. Mas eu vou cobrar. Hoje, o elenco do Vasco é mais enfraquecido do que era no início da temporada. Perdeu o PEC, que era o principal nome do time. Então assim, você tem... Por exemplo, você tem o Verrete. Se o Verrete ficar três semanas fora do Vasco... Qual o gol? Joga cinco rodadas do Campeonato Brasileiro sem o Verrete. Qual o gol? E aí? É por isso que eu... Mas o Fortaleza, se perder qualquer jogador também, vai ter reposição, o Fortaleza? É que o trabalho do... É muito triste ter que comparar o cara com esses... O potencializa é os caras. Isso aí, pô, mas... Trabalho longo. O elenco dos caras não é bom. O Vasco deve fazer alguma contratação. É o que? É o de abril, né? É o técnico, o trabalho mais longo do... Tem a janela do meio do ano também. Ou é o Abel? O quê? O Abel, acho. É o Abel, é ele. É o Abel. Mas ali, ó. Mas vamos, porque o... Bacanã tá assando lá em casa. O que o Décio Miranda falou agora é verdade. O Décio Pitinimi. A verdade é que... A verdade é que quem tá brigando... Eu tenho um tio meu que igual eu tenho um pitinimi. Jurado do time do Santos. Ele falou, a verdade é que quem tá brigando por sul também briga pra não cair. É, sim. Ou dá uma subida e bebe a Libertadores. A questão é que o brigando pra não cair é o cara, tipo assim, desde o início do campeonato... Tá ali na areia movediça. Tá lá na areia movediça, entendeu? Eu só acredito, por exemplo, que sete times estejam na água de salsicha. Não é água de salsicha, é na sula. Aí a sula, no campeonato brasileiro, é na água de salsicha. Só no final. Só no final. Ao longo do campeonato, ou tá na Libertadores e aí despencou e pegou a sula, ou tá brigando pra não cair e caiu, ou então o outro subiu e pegou a sula. O São Paulo pode estar pra cima, mas o conceito, o conceito ali é deixar dois times só na briga por sula. Ou você... Dois times? É, dois, três times ali na briga por sula e você enche... Não tem briga por sula, não existe. Você cai na sula. Por isso, por isso, por isso, pra você. É tipo o Tassar Rio. A luta de cada um no campeonato brasileiro. Entendeu? Brigando pra não cair. Ou por liberal. Então, se você for... Essa galera aqui, Corinthians, São Paulo, Furacão, Bahia, Red Bull, pra mim, eu vejo com viés de baixo. Como o Fortaleza e o Vasco. Nesse sentido, eles podem brigar pra Libertadores ou brigar pra não cair. Então... Não, mas por exemplo, por exemplo... Mas ele fez, deu um argumento muito bom. Tipo assim, se ninguém briga por sula, logo, quem tá, por exemplo, o Vasco e o Fortaleza que a gente botou ali, acaba brigando pra não cair. Isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do São Paulo. Se o Corinthians e o São Paulo, por exemplo, chegarem faltando duas rodadas, na nona colocação, na nona colocação, no oitavo, podendo alcançar Libertadores, nas últimas duas rodadas, eles brigaram por Libertadores. Então, vamos botar brigando por sula, alguém que a gente, tipo, vai tá ali brigando por Libertadores e sula. É isso. Aí eu desceria... Aí eu desço o Bragantino. Aham. Eu faria isso? É isso aí. Esses quatro times, eu acho que... Está mais equilibrado. Não vão brigar pra não cair. É isso. Eu acho que não. É isso. Acho que não vão brigar pra não cair. Aí faz sentido. Aí tu me enganou o argumento. Aí tu me... Parabéns, tu me enganou o argumento. É isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.